Bora galerinha, mais um dia aqui no Pacho Zé Germano de Viana Dá uma passadinha no lugar hoje Olha aí como é que tá o tempo Show de bola, show de bola Daqui a pouco eu vou fazer um storyzinho do boi cangaceiro, o boi do desafio Bora galera, a banda vai tá tocando lá em cima do camarote, no dia 26 A banda tocando lá no camarote E a disputa do boi aqui na pista, esse show E a vista aí Alex, é bonita? Não mesmo, aqui não tem palha não Bonita não é a vista aí de cima? Perto aí do parque Zé Germano de Viana, parque Aras aí Agora eu botei fé, agora eu botei fé, agora cai boi Agora cai boi viu O homo aí é bom de boi viu Agora cai boi menino Aí, rapaz, arruma é diferente Bora, 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 bora Vai puxar um Bora mano Bora, vai Puxa lá Bora, bora, bora Vai lá Eu vou ser bom Eu vou, bora Bora, bora Você desce um, eu desço Bora, bora Bora galera, mais um dia pegado Mais um dia passando o gado aqui no parque Vamos descer agora no boi cangaceiro É o boi do desafio Vamos descer agora nele aqui Olha a fera aí galera, o cangaceiro aí Vamos dar um passo nele agora Cangaceiro Cangaceiro É o boi do desafio Olha o boi cangaceiro aí Papacu Será que os vaqueros derrubam o boi no dia 26? Derruba não Por que? Porque o derrubo não tem que derrubar esse boi não Só tem a Só tem a Só tem a conta que eu tô achando Que nós dois for correndo esse boi Tô achando que Pelo menos arrastei de ponta a ponta Nós dois arrasto Mas Aí também eu boto muito até a frente Derruba neguinho Só se ele for no trator Pra arrastar esse boi de uma ponta a ponta O bicho é seguro Que bruto O bicho é seguro